Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Mendes, pra quem não me conhece, e hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma resenha, meio que uma conclusão do que que eu achei do shampoo e condicionador da vela da linha Fusion. E assim, gente, eu já posso já falar minhas conclusões, porque eu acabei já de gastar um litro de shampoo, então já dá já pra me mostrar mais ou menos a minha experiência, o que que eu achei, se vale a pena, porque não é um shampoo mais barato do mundo. E se você tiver interesse em comprar, assista um vídeo, que no final do vídeo você vai ter mais ou menos noção, se é indicado pro seu cabelo, se vai ser útil. Então, gente, eu não lembro quanto que eu paguei na época, mas eu lembro que eu comprei no site da Americanas, pelo aplicativo, eu acho que eu paguei nos dois, 300 reais, e eu dei uma olhada aqui na internet, tá ainda esse preço, 299, 287, o kit de um litro. Gente, na época, pra mim, um litro foi muito mais vantagem do que comprar o de 250ml, porque eu tinha acabado de ficar longe, meu cabelo tava muito danificado, não que ele não esteja agora, mas ele tava muito danificado mesmo, tava quebrando, ele tava quase tendo um corte químico. E meu cabelo, gente, era muito grande. Se vocês olharem aqui no canal, os outros vídeos, vocês veem que meu cabelo era muito grande, então eu tava sofrendo muito com meu cabelo. E o meu cabeleireiro me indicou comprar essa linha Fusion da Vela pra tentar recuperar, porque é uma linha que eles usavam no salão que dizia ser muito boa. E eu sempre fui o tipo de pessoa, gente, que usava pantene, usava dovo no cabelo, tipo assim, linhas que não tem um preço tão alto, igualzinho o shampoo e condicionador da Vela. Então, quando eu fiquei loira, eu tava ciente que eu devia, que eu iria ter que mudar um pouquinho meus hábitos. Então, eu fiquei loira, falei, não, eu vou investir em um shampoo e condicionador melhor. Depois que eu fiquei loira, a primeira coisa que eu comprei foi literalmente esses daqui, que eles acabaram agora, tipo assim, depois de um ano. Fiquei loira ano passado, agora já tem já um ano, já que eu fiquei loira, mais ou menos, e duraram basicamente um ano, porque eles acabaram. E assim, o que que eu achei desde o início? Questão de cheiro, gente, o cheiro da linha da Vela, eu acho que tudo tem um cheiro muito bom. Não é um cheiro muito forte, só que também depois de um ano, um ano, assim, vai dar uma enjoada, sabe? Você vai querer trocar por outra linha. Eu tenho muita vontade de comprar aquele que é o laranjinha, que é de nutrição, quero muito comprar ele. Depois eu posso até comprar, se vocês quiserem, a gente faz uma resenha junto, mostro como que vai ser, qual que foi o resultado do meu cabelo. Só comentar aqui embaixo e me seguir, porque eu vou sempre estar postando vídeos. Mas então, comprei eles, questão de cheiro não é forte, gente, é um cheiro muito gostoso mesmo. Cheirinho de vela, muito gostoso. Até quando você coloca, tipo assim, no nariz aqui, ó, você, tipo, dá um... Uh, que cheiro forte, sabe? Mas é muito gostoso, não fica tão forte assim no cabelo. Questão de durar o cheiro, gente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas no meu cabelo, acho que o cheiro não dura tanto tempo assim não, sabe? Assim, eu passo, fica bem cheiroso, mas não dura tanto tempo assim não. Quando a pessoa chegar e falar, ó, cabelo cheiroso, não acho que dura tanto assim, mas o cabelo fica com um cheirinho, assim, tipo, no primeiro dia, depois que você lava, sabe? A linha, gente, tem essa daqui, que é de 1 litro, que é pra profissionais no salão, que eu acho que vale bem mais a pena, que dura um ano. Mas também, se for só pra testar, a gente compra o de 250ml. E tem a de 250ml, que eu acabei de falar. Vem o shampoo, condicionador, que você compra separado. E tem a opção também de comprar shampoo junto com a máscara. Tanto que o meu cabelereiro falou que se eu quisesse comprar só o shampoo e a máscara, super, iria dar certo. Não tem obrigação de comprar o condicionador. Gente, a linha Fúzio, ela é uma, acho que, tipo assim, das mais indicadas pra quem tem química no cabelo, quem acabou de fazer as luzes, tá com o cabelo bem danificado e precisa de um trato, né? Porque ela é bem forte mesmo. Depois dela, tem essa daqui, ó, que é a We Reflexo, que eu não tenho nem shampoo e condicionador deles, eu uso só essa daqui. E tem também aquele laranjinha, que é o de nutrição. Eu também usei a máscara desse, eu me achei muito boa. Mas, questão, como eu tava precisando muito de uma coisa que fosse bem forte mesmo, eu optei pegar pela Fúzio. Eu olhei aqui no notebook, gente, que eu não ia decorar, quais que são as vantagens dessa linha. Notebook não, no tablet aqui. Deixa eu ler pra vocês rapidinho. Pera aí. Enfim, não achei muita coisa aqui na internet, não. Mas fala que ele limpa de maneira delicada, sem danificar os fios, que ele tem, tipo, um cheiro único, que é literalmente pra cabelos bem danificados. E, gente, é meio que isso que tá falando aqui, sabe? Não tem muita informação sobre ele, não. Tem a fórmula suave, penetra profundamente nos fios, repõe a estrutura protreica, repara instantaneamente e protege contra novos danos. Então, ele fala que vai proteger de novos danos, como chapinha, secador, essas coisas. Acho que é mais isso, gente. Só a fórmula possui ativos que promove a limpeza saudável. Enfim. Acho que é mais isso mesmo. Sobre o condicionador, mesma coisa. Basicamente isso, gente, aqui, ó. Limpa delicadamente, sem danificar ou ressecar os fios, enquanto ajuda a reparar a fibra nas áreas mais danificadas, devolvendo a força e a resistência e maciez. Então, ele é um shampoo que, tipo, é considerado literalmente pra cabelos danificados. Eu não sei, tipo assim, se você usar ele todo dia, toda semana, você vai pesar, pelo menos no meu cabelo, que está com as pontas, que é loita, com a ponta bem... Não ficou pesado, gente. Eu achei que ele não pesa o cabelo, não. Pelo menos no meu cabelo, não pesou. A máscara, eu acho que talvez se você usar todos os dias, vai pesar. Porque eu sempre tentava fazer com ela, e depois usar uma outra, e depois voltar com ela. Então, a questão de pesar o cabelo, nunca pesou. Ao contrário, gente, da... do Night Market... Night... Gente... Night Market. Aquele, gente, que é o Serum Z-Code. Falei errado. Que é o Serumzinho da Truss. Ele pesa. Ele pesa muito o cabelo. O cabelo pode estar muito danificado, só que ele pesa bastante o cabelo. Depois que eu até gravamos um vídeo falando sobre ele. Mas esses daqui da Vela, não pesam o cabelo. Pode ficar despreocupado. Pelo menos o meu cabelo não pesou. Nunca pesou. Mas é aquela coisa. Pra cabelos bem danificados. Agora, eu vou ali tomar banho, vou lavar meu cabelo com ele. Vocês me falam o que vocês acharam. Esse daqui é o antes, olha de como tá. E eu venho trazer o resultado pra vocês. Tá vendo? Essa parte que tá bem danificada mesmo. E só pra concluir, gente. Minhas observações durante um ano usando. Eu não compraria de novo essa linha. Porque enjoa, gente. Durante um ano. Tipo, deu uma enjoada muito grande. Mas, se fosse antes, eu não arrependeria de ter comprado. Porque ajudou a reconstruir muito o meu cabelo. É uma linha que ela é realmente indicada pra cabelo danificado. Pra quem acabou de ficar hoje. É uma linha ótima. Só que eu não compraria de novo. Por conta de ter enjoado mesmo do cheiro. Também tem aquela coisa do cabelo acostumar. Então, eu não compraria de novo por conta disso. Mas, questão de ser uma linha muito boa. Valeu muito a pena. Usei a última gotinha. Nunca pesou meu cabelo. Tem um cheiro muito bom. Então, tá super aprovado. Vale a pena comprar, sim. É uma linha que nutre bastante. Hidrata bastante. Muito boa mesmo. Então, pode comprar que vale a pena. Tá bom? Se alguém tiver usando, que usa. Coloca aqui no comentário o que vocês acharam. Se realmente é bom no cabelo de vocês. Me conta tudo que eu também gosto de ler. E ficar sabendo a opinião de vocês dos produtos. Vou lavar agora. E venho trazer pra vocês. E, gente. Eu ia usar o condicionador. A máscara da linha. Só que eu não queria muito usar essa daqui. Do E-Reflex. Porque eu acho que vai ser mais adequado. Adequado pro meu cabelo, sabe? Isso que eu tô pensando. Eu vou lavar. Eu vou decidir lá. E quando eu voltar, eu falo qual máscara que eu usei. Tá bom? E só falar uma outra coisa, gente. Não tem como eu lavar meu cabelo só com shampoo e condicionador. Porque ele não vai ficar bom. Sabe? Eu preciso hidratar meu cabelo. O olho não tem jeito. Toda vez que eu lavo, eu preciso hidratar. Eu demoro mais pra lavar. Mas toda vez que eu lavo, eu preciso hidratar. Porque senão as pontas, gente, sofrem. Então, por isso que eu vou usar a máscara junto. Tá bom? Então, acho que eu vou fazer dessa daqui da Fusil mesmo. Porque aí já fica já um vídeo testando shampoo, condicionador e máscara da Fusil. Gente, voltei aqui com acabado o langaço. Mas vou passar aqui. Eu vou passar com a mão, gente, que só tem o restinho. Então, eu vou acabar com ele. Passar aqui a máscara. Eu tô passando a Fusil mesmo. E, assim, algumas observações que eu quero lembrar sobre o shampoo. Gente, é um shampoo normal. A primeira vez que você lavar, não vai dar espuma. A segunda vez que começa a dar. Ele é bastante hidratante. E eu acabei de jogar ele no lixo, né? Porque ele acabou. E, assim, gente, super aprovado. Eu gosto bastante do shampoo da linha Fusil da Vela. Agora eu tô passando aqui, ó. A máscara Fusil. Da Vela. E, gente, tem muito pouquinho. E, gente, eu tenho certeza que alguém vai comentar do jeito que eu passo. Mas é porque... Tá vendo que meu cabelo tá bem embaraçado? Então, eu vou ter que passar assim e pentear. Desembaraçar. Então, eu vou esperar ele fazer efeito um pouquinho pra eu conseguir desembaraçar. E agora eu tô com o cabelo curto. É bem mais fácil. Gente, já passei aqui, olha. A máscara no meu cabelo, no outro cabelo, né? Eu passei, esperei um tempinho pra ela agir e penteei. Aí penteou super fácil. Não foi aquela luta pra pentear. Penteou super fácil até. E eu tava olhando aqui, gente. A máscara Fusil. Ela vale a pena comprar a grandona de 500ml. Eu já até tive ela de 500ml. Eu não lembro o quanto que foi. Ela terminou bem mais rápido que o shampoo e o condicionador. Porque eu nem tenho ela aqui mais. Só que eu já tive. E eu achei ela tão boa que eu comprei a pequena. Então, a Fusil eu compraria novamente. Vocês vão ver o resultado e vocês também vão me dar a opinião de vocês. Mas a máscara em si Fusil eu compraria novamente. O cheiro dela não me enjoou nem nada. Eu já tive a grandona. Então, é a segunda minha. Só que essa aqui eu comprei a pequenininha. Essa aqui é de 150ml. ML? Acho que é ML mesmo. 150. Tá vendo? Acabou já tudo. Rastei ela. E, gente, a grande tá saindo de 500ml. Tá saindo 182. 114 na beleza na web. E aqui falta. Tratamento. De salão em cabelos muito danificado. Repara os danos. Ajuda a revitalizar os fios enquanto protege contra quebra e danos externos. É a mesma coisa do shampoo e condicionador, gente. É literalmente uma máscara que vale a pena. Não é só pras pessoas que fizeram luzes. Não. Se você usa chapinha, condicionador, ela vai proteger. Então, eu acho ela muito boa por conta disso. Eu acho ela bem forte. Gosto bastante dela. E é a mesma coisa, gente, do shampoo. Ela é tipo como se fosse realmente profissional. É tipo uma reconstrução mesmo. Ajuda a recuperar intensamente os fios, deixando mais forte e protegido. É isso mesmo, gente. É aquilo que eu já tinha falado. Tem a mesma função do shampoo e condicionador. Ajuda a restaurar danos e também previne danos novos, né? Futuros danos. O cheirinho dela é muito bom. O cheiro da máscara eu acho mais gostoso que o do shampoo e condicionador. E agora eu tô aqui esperando. Eu vou deixar... Gente, eu não sei quanto tempo tem que deixar. Eu vou deixar 20 minutos, mais ou menos. 15, 20 minutos. Meu cabelo tá bem danificado. Então, eu vou deixar e daqui a pouco eu vou lá tirar. Tirar e volto pra mostrar pra vocês. Vou... Pelo ver, gente, aqui agora. A máscara. Tá vendo que ela literalmente desmaia. Olha isso, ó. Meu cabelo tá desmaiado. É muito boa essa máscara da filha. Gente, já lavei o cabelo. Agora eu tô aqui desembaraçando. E eu até gravei um videozinho na hora que eu tava lavando, gente. Tanto que o cabelo desmaia com essa máscara Fusion. Ela é muito, muito boa mesmo, gente. Muito boa mesmo. Ela é tipo uma máscara de reconstrução. Só que ela não é tão pesada. E o al costuma ser as máscaras geralmente de reconstrução, sabe? Mas ela é muito boa. Agora eu vou só secar e trazer pra vocês o resultado. Mas tá vendo que olha que desembalaça super fácil. E no final eu também passei o condicionador da linha Fusion. Assim não dá muito pra saber porque tá molhado, né? Mas no banho lá eu vi que desmaiou muito mesmo. Então, gente, aparecendo aqui agora pra mostrar o resultado pra vocês. E assim, é uma máscara muito boa. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar dela durante o vídeo. Então agora eu vou mostrar mais só o resultado. Olha, tá muito brilhante meu cabelo. Tá bem soltinho. E eu passei chapinha, gente, porque só no secador não deu. Mas olha, tá muito brilhante, bem soltinho. Só que meu cabelo tá precisando de uma salvação. Porque olha as pontas como que tá. Tá muito espigada. Olha isso aqui. Tá muito feio. Ai, gente. O olho é lindo, mas se pudesse voltar atrás eu não sei se eu faria por conta desses motivos. Mas o resultado foi esse. Tô um pouquinho atrasada agora pra ir pra faculdade. Mas olha. O que vocês acharam? E aqui tá com chapinha, viu, gente? Chapinha dá também aquela coisa, né, no cabelo. Então foi isso, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram e um beijo.